Bom dia, gente. Bom dia. Começando aqui o vídeo de uma maneira tá bom, diferente, né? Hoje é sábado, a luz tá apagada, tô aqui deitada. Tá vendo a Luna aqui deitada, ó? A Vitória foi pro pai dela, né, que ela ia pro casamento hoje. O Marcos foi trabalhar cedo, já é o terceiro dia que ele tá entrando cedo. Voltando só de noite. Do Natalito, olhando, ela tá ali pegando umas coisas pra gente tomar café. Mais tarde eu vou fazer bolo de milharina. Mas a receita eu vou colocar hoje no Instagram, porque tem muita gente pedindo. Então eu vou fazer um passo a passo bem rapidinho e vou liberar lá no Instagram, tá bom? Então se você não me segue, aproveita e já me segue lá. Gente, tá com sono? Todos os dias eu acordo sete horas, né? Mamãe. Oi. Não pode encher a molacha aberta. Não pode? Deixa lá que eu vou fechar. Tá bom. Todos os dias eu acordo às sete, né? Pra pegar o Gael. Mas esses três dias eu acordei cinco e vinte. Se dou dez? Aí preparava marmita pro Marcos, faço um café pra ele. Se dou dez? Faço um café pra ele tomar, preparava marmita. Se dou dez? Aí eu deito e sete horas eu levanto de novo pra pegar o Gael. E aí eu não durmo mais e aí eu fico muito cansada. Né? E hoje eu decidi que ia ficar na cama até mais tarde. Agora são dez e meia e eis-me aqui deitada. Gente, hoje eu nem sei assim o que eu vou gravar, porque eu falei que hoje eu ia tiver o dia pra ficar mais na cama mesmo, assistindo, sabe? É, por um dia uns vídeos que eu tenho que assistir. E aí eu falei que hoje eu queria ficar mais na cama mesmo. Mais sujada. E eu tô com um pouquinho de dor de cabeça. Então eu vou tomar um café agora com a Luna, depois eu pretendo tomar um banho, arrumar a cama. Por mais que eu vou ficar na cama, a cama fica arrumada, tá? Vou ficar deitada na cama com a cama arrumada. Eu falo que eu vou ficar na cama, mas eu tô olhando ali que eu quero limpar a ventilador, que eu quero limpar a cheira de geladeira. Mãe. Oi, filha. Peguei essa, a bolachinha. Peguei essa? Eu vou tentar não fazer as coisas hoje, sabe? Tudo isso, eu vou mostrar pra vocês tudo que ela pegou pro café da manhã. É muito. Vou tentar assim. É muito, gente. Dá bom dia? É, mãe. Dá bom dia? Bom dia, gente. É muito. Muita coisa. Ela pegou descabelada, né? Porque ela também acabou de acordar, né, filha? Bom dia. Bom dia. Bom dia. E aí eu vou depois um pouco na minha mãe, né, filha? Sim, eu vou brincar com a Aixa. Ela vai brincar com a Aixa. A Aixa é minha prima. Prima dela, né, Luna? Ela se ama. Ela briga comigo, bate. Elas brigam, se batem, mas se dão bem, né? Você se ama, né? E aí é isso, tá? Eu vou mostrar nosso café e vou mostrar como foi o nosso dia. Não sei bem o que eu vou fazer hoje, gente. Eu falo que eu vou fazer uma coisa, quando eu vejo eu já tô fazendo muito. Mãe, Aixa, Aixa. Ah, Aixa, Papo. Eu, Papapim. O vovô, o vovô, o vovô, o vovô, olhando eu, Aixa, 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 bateu no meu olho. Ah, foi sem querer, né? Sim. Quando ela pegou, não foi, pro nosso café da manhã. Vai perceber. Fecha o olho. Vai, abre. Abre. Ó, ó o que ela pegou aqui pro café da manhã, ó. Ela pegou a bolacha assim dele. Ela pegou, nossa, essa cutie, esse tabrete de manga, maracujá e damasco e chia. Que é um negócio pra você quer comer um doce feio. Tem uma bolachinha saudável, bolinho. Bolinho. Bolacha doce, milho, mas milho é pro bolo. Ovo, porque ela quer ovo. Bisnaguinha. Nossa, quanta coisa, Luna. A gente não vai comer tudo isso, não, minha filha. É isso, eu vou agora aqui preparar o meu leite, um café e bora começar o nosso dia. Gente, o cachorro tá latindo, deu uma prendida aqui no cabelo pra tomar café. Meu varal tá aqui dentro, né? Porque tá garuando, né? Então o varal tá aqui dentro, tá garuando mesmo. Me digam, gente, se vocês gostam de vídeo assim. Tem vezes que eu fico um pouco sem gravar, porque eu fico assim. Nossa, só rotina, rotina. As meninas não vão gostar. Então me deixa aqui nos comentários hoje se vocês gostam de vídeo assim, vídeo de rotina mesmo. O que eu tô fazendo naquele dia mesmo, sabe? Às vezes os vídeos é bem repetitivo, porque é rotina, gente. É rotina dia a dia mesmo. É o que nós fazemos todos os dias. Tá acabando sendo um pouco repetitivo. Então me fala aí nos comentários, deixa pra mim um joinha, o hashtag gosto de rotina, sabe? Isso, deixa aí, hashtag gosto de rotina. Aí se vocês gostam de rotina, eu vou gravar mais e mais. Se eu tiver esse feedback aí, né? Esse feedback que vocês... Deixa seu like. Ah, deixa seu like, né, Luna? Deixa seu like. Não fala direito. Aí se vocês deixarem esse feedback que vocês realmente gostam de rotina, eu vou voltar e vou fazer mais vídeos. Tô tentando gravar todos os dias, né? Tô tentando postar vídeo todos os dias, gente. Pra ver se nosso canal cresce. Tá difícil, né? Aumentar a família aí. Então me fala aí se vocês realmente gostam, tá? Dessa coisa rotineira. Então eu vou na minha mãe. Minha mãe acha que tá fazendo bolo e pão, porque ela tem encomenda. E ela vai pro casamento também. Hoje, gente, hoje vai ficar bem eu e a Luna assim. Eu vou não. Bem abandonadinha eu e ela, né, Luna? Nós não vamos. Ficava bem eu e ela abandonada mesmo. Amanhã a gente vai no alamento. Amanhã nós era em casamento? Sim. Então vai ficar bem eu e ela mesmo, né? Sim. E hoje nós pretendemos também ficar dentro de casa, porque tá meio tempo chuvoso. A Luna tá me pedindo pipoca, que eu não comprei ainda, né, Luna? Se eu for a algum lugar, eu vou ver se ela me deu de pipoca, se eu for alguma besteirinha. Pra mim, pra mim, porque... Não, eu não vou fritar. Meu Deus, eu não quero o que é esse ovo aqui, deixa eu fritar aqui. Porque vai ficar bem eu e ela mesmo, entendeu? Olha, 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 eu dei toda essa bolacha pra Luna na mesa. Preciso comprar Yakult pra Luna e pão puma, porque ela come muito com ovo. Eu vou tomar tudo isso pra mamãe. Gente, amanhã é dia de igreja, vou ver se amanhã eu consigo fazer um vlog e gravar eu dançando um pouquinho pra vocês terem. Porque eles conhecem aí no ministério e tem ideia de como que é. Eu vou fritar pro tchubum pra tchaxé. Não vai nada, amanhã você vai com a mamãe. Vai, Deus. Então é isso, gente, eu vou começar aqui nosso dia. Vocês gostam disso? De eu ficar batendo papo enquanto eu vou fazendo as coisas? Eu gosto. Vamos, mãe. Vamos usar abacate, Luna? Vamos, mãe. Hoje eu vou fazer um... Vamos? Vou fazer no leite. Hoje eu vou fazer um purê. Tem panetone aqui, é panetone? Não. Não, tá bom. Hoje eu vou fazer um purê pra nós comer pro almoço. Vou fazer uma salada de beterraba também. Pro almoço. Pro almoço. Vou fazer saladinha de beterraba também. Sim. Vou tirar aqui já um... Meu congelador tá bem vazio em relação à mistura. Né? Não, tá bom. Graças a Deus temos um chulete franguinho. Não tem nada no chulador, não tem sorvete, não tem água. Gente, não tem nada no congelador, não tem sorvete. Mas graças a Deus tem frango, não tem que agradecer a Deus? Sim. Porque não falta, não é verdade? Sim. E tem gente que nem tem, né? Eu não tenho sorvete. Eu não tenho sorvete. Ai, tô gravando aqui do celular do marido, porque o meu celular ficou cheio e... Aí eu não gravei mais nada, depois que eu falei com vocês. Mas, gente, falei pra vocês que eu ia ficar na cama, onde eu ia fazer nada. Aí eu fiz tudo. Eu limpei até ventilador. É. Limpei os ventiladores, limpei os quartos, limpei o chão. Não é, Luna? Não foi? Limpei ali meu canto, limpei aqui atrás. Ó. Limpei toda a porta da geladeira. Lavei banheiro. Lavei toda a parte, assim, da pia. Eu não mostrei pra vocês, porque esses últimos dias eu mostrei muitas coisas assim, né? E agora eu fiz um suco de maracujá aqui pra gente. Estou de roupão, já tomei banho. Luna já tomou banho. Maravilha, Tatiana, no cochilo. Luna também tá ali de roupão. Nós vamos até o portão levar o lixo e nós pedimos uma comida japonesa. Eu vou mostrar pra vocês quando chegar. E vou lá esperar a comida, porque senão eles chegam e ficam lá na frente buzinando, né? Pra não correr o risco de ficar buzinando, eu já vou lá esperar. Se você quer comida chegar, eu mostro pra vocês. Pessoal, nossa janta chegou, ó. Vem assim, ó. Deixa eu ver. Super aqui. Aí, pera. E assim, né? Depois de fazer faixinha o tempo, o dia inteiro eu decidi que tem janta, mas faz tempo que a gente não pede. Pedimos ano passado. Se ano a gente não tinha comprado ainda. Mãe, é bom. Então vem esse combo aqui. É todo. E esse por R$59,90. Sim. No Sushi Lopes. Pra quem é de Guarulhos, vou arrumar a mesa ali pra gente poder comer. Pessoal, acabei de arrumar a nossa mesa aqui, ó. Coloquei alguns aqui, porque a caixinha tava feia. Aí já coloquei suco. Aqui eu deixo shoyu pra Luna, ó. E aqui, pra mim e pro Marcos. Então nós vamos agora jantar, né, Luna? Você vai matar eu. Pra Luna sempre tem esse rachico elástico, né? E pra nós o normal. Faltou só guardanapo. Vou pegar, mas nossa mesa tá pronta. Só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, hoje já é um outro dia. Tô aqui na minha irmã e eu vim fazer as abóboras aqui pra ela, ó. Não vou mostrar passo a passo porque vocês já vivem no outro vídeo, tá bom? Assim que ficar pronto eu mostro pra vocês, que as mulherada aqui, ó. Tão conversando, ó. Entendeu? Tão conversando sobre dieta. Então eu vou tirar aqui o miolo e quando ficar prontinho eu mostro. Isso aqui que eu fiz, comi. Mas você viu que a gente falou? Eu falei, teve um dia que... Gente, minha irmã vai me matar. Eu vou fazer um tour aqui pela casa dela. Vou mostrar a casa dela pra vocês. Peraí, vou virar aqui. Aqui é a garagem. Aí a gente sobe a escada. Aí a gente já vai dar de cara na sala dela. Muita gente já conhece porque eu já gravei várias vezes aqui, né? Mas tem gente que não conhece. E aí... Peraí que eu vou fechar a porta. Aqui é a caminha da Babalu. Ali é a escada que dá pra varanda lá em cima. Aí vem o corredor. Aqui é a cozinha dela. Tá bagunçada porque nós estamos fazendo almoço, né? Ó. Cozinha dela. Ali eu tô fazendo frango. Cozinhando repolho. E as abuelas estão ali. Aí cozinha. Aí saindo da cozinha vem... O banheiro. Ó. É bem grande. Tem o banheiro dela. Aí vem o quarto dela. Aqui eu tô falando que quando ela vê esse vídeo vai me matar. Que ela vai falar... Ele tava lá derrubado. O quarto dela, ó. Ali é o guarda-roupa. Aqui é o quarto dela. E aí, vindo aqui... Vamos acender a luz. Aí aqui é o quarto do Breno. Guarda-roupa. Ela comprou um guarda-roupa... Ah, já chegou. Ó. Guarda-roupa novo do Breno. Ah, daí aqui... Aqui é o quarto do Breno, né? Aí vindo pra cá tem uma porta que sai em uma varanda. Aqui é a varanda dela, ó. Vindo? Aqui é a varanda dela. Onde ela lava a roupa. É lavanderia, na verdade, né? Ó, deixa eu voltar pra cá. Isso aqui é... Quarto do Breno, lavanderia. Aí vem o quarto da Bruna. Essa mãe vai ficar doida. Aqui é o quarto da Bruna, gente. Ó, o cantinho dela. Ali tá ela. Janela ali. Ali tem um espelho enorme que eu cheguei e já fui me olhar. Aqui é o guarda-roupa. E eu falei que sua mãe vai me matar quando ela... Ela chegar e falou assim... Você filmou minha casa. Vamos fazer uma fotinho pra pôr aqui assim, ó. Na capa, né? Você quer que eu ponha uma fotinho sua sentada aí? Ó, ali. Aquele cantinho tá bonitinho, né? Ó, o cantinho da Bruna aqui. Tem um telefone. Aqui tem outro telefone. Tem um negocinho de tocar fita aí, tá vendo? Bem antigo, né? Vou comprar pra ela o radinho antigo. É tão bonitinho, né? Pra decoração. Isso daí não funcionou. O pai achou que funcionava. Ah, mas ficou bonitinho ali. Vou até tirar uma fotinho pra postar no meu Instagram. Porque tá bonitinho o cantinho. Como eu gosto de coisa retrô, né? Aí a pessoa vem na casa da Pri, da sobrinha. E tira a foto pra postar no meu Instagram, né? Detalhe. Ó, gente, é assim. Então, aqui é a visão do quarto da Bruna. Agora, vamos voltar. Ai, meu Deus, não apaguei a luz. Espera aí. Gente, a Bruna tá sozinha porque a Vitória não vem hoje. E o namorado dela ainda também não vem. Aí, saindo aqui, ó. Voltando pra sala, a gente sobe uma escada. Vamos sair na varanda aberta, onde contém a piscina. Eu tô fazendo o tour da sua casa. Falei que ela ia falar, ai, meu Deus. Aí a gente sobe as escadas. Tem um portão por causa da Luna e da Helena. Vocês viram aí, gente? Mostrei a casa da minha irmã. Só pra vocês conhecerem. A casa dela é bem grande. Pensam, ia perder a Luna nessa casa, né? E aí eu mostrei pra vocês aí. Tem muita coisa que ela ainda vai arrumar. Ela vai arrumar ali em cima, né? Ela se dá bagunça, mas já gravei. Ela vai ver só quando eu mostrar o vídeo, que eu já gravei tudo. Né? E ela vai arrumar muita coisa ainda. Conforme ela arrumar, vamos fazer assim. Eu vou marcar outro dia, que ela quer trocar umas coisas na pia, tudo. Aí eu venho fazer um tour atualizado. Tudo arrumadinho. Combinado? Vamos terminar agora essas abóbulas aqui, ó. Porque o povo tá aí com fome, né? É, experimenta isso aqui pra ver se tá bom. Eu mostrei a casa toda. Olha a cara dela, porque eu mostrei a casa toda. Então eu vou terminar as abóbulas e vou mostrar pra vocês. Pessoal, ó, o almoço ficou pronto. As abóbulas estão prontas. Aqui tem salada, salada, um franguinho frito. E agora nós vamos almoçar, tá bom? Só volto com vocês à noite, quando a gente vai indo pra igreja. Aí eu venho me despedir. Vamos almoçar? Vamos almoçar? Tá todo mundo pensando aqui, olhando pra comida e falando Pava de gravar que a gente quer comer. Pava de gravar que... Tchau, tchau. Tchau, tchau.